Deixa, independente do que aconteça E eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chegou, e sinto mais tudo que eu vejo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar é forte como água no mar Vem me dar novo sentido pra viver E cantar à noite Quero ser feliz É bem Na meia, nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Esse é o clima, logo demais Canta aí Vem, 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 vem Eu quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores, trancas, cascais e manja É, infelizmente tudo que é bom dura pouco, né gente? Mas deixam marcas e muitas, muitas saudades Eu quero primeiro agradecer a toda a equipe do Cato Saba Resort Muito obrigada mesmo Obrigada a minha equipe E a toda, todos os colegas da Record Bahia Que fizeram acontecer o nosso Lual Bom Demais 2012 E desejar a todos vocês um 2013 repleto de muita energia positiva Muitas realizações e muita, muita paz Um grande beijo a todos os artistas que passaram por aqui Deixaram suas marcas, suas músicas, sua energia gostosa Valeu Parangolé, Belo, Jamil, Luiz Caldas Um forte abraço pra vocês E que venha 2013 com muita paz e muito amor Até a próxima, tchau gente! E quando a noite cair o som E te lembrar a um sonho bom E fazer tudo transcender Bristeza vai sorrindo e quem vai sofrer Você torne de sua vibração E não há tempo pra viver, mal E não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver sorrir Não chora A nossa vida é feita mesmo para se aprender E agora A hora que a vida se libertar não vai doer E deixe a energia do som te levar A paz positiva, seu cabelo A que sente calma Eu quero mão pra cima na palma da mão Vem que vem, vem que vem! Uou! E não há tempo pra viver, irmão E não pensei mais em desistir Eu disse o mundo que saca de ver sorrir Não chora A nossa vida é feita mesmo para se aprender E agora É hora de tentar se libertar, não vai doer Deixa a energia do sol te levar A vibe positiva solta pelo ar Joga a mão pra cima na palminha da mão Vem que vem, vem que vem, vem que vem Uou, o bom demais, o luar chegou Uou, o transformando toda noite em amor Uou, o luar do bom demais chegou Uou, o transformando toda noite em amor Uou, o luar, o que que é Uou, o transformando toda noite em amor Uou, o luar do bom demais Uou, o transformando toda noite em amor Obrigado, gente Fiquem com Deus Obrigado, Gelinha Bom demais Obrigado, meu diretor Obrigado a todos da Record Estamos juntos Quem gostou, grita ui Obrigado, grita, 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 grita